Ai, gente, ganhei presente de novo. E eu vou tentar mostrar pra vocês os presentes. Ai, tô tão feliz que eu ganhei presente, pensa. Ganhar presente é tudo de bom, tudo de bom. Vem comigo, eu vou te mostrar os presentes que eu ganhei. Gente, aí meu amor, ele foi lá na rua. Vem aqui mostrar sua cara. Tá, oi. Meu marido foi lá na rua, gente. Oi? Fala o que você comprou. Essas coisitas que ela não tem. Gente, ganhei. Pensa num monte de presente. Até tenho que replantar umas plantas aqui e eu vou tentar mostrar pra vocês. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar... Eu não sei se vocês amam. Mas eu amo e já vai ter que arranjar um lugar no chão pra plantar ela, tá? Eu não sei se vocês amam, gente. Eu não sei se vocês amam. Eu nunca pensei que eu ia ganhar uma dessa, que eu ia ter, possuir. O que que é isso? Ó, resistente, ó. É legal esses garden, porque eles vêm mandando a gente fazer o que tem que fazer, ó. Resistente ao sol pleno. Então tem que cavar uma cova no sol pleno. Gente, vocês sabem o que significa isso aqui, né? Fala o nome dela, mamãe. Palmeira de Madagascar. Palmeira de Madagascar. I have won. Gente, que lindeza. Veio com um brindezinho aqui, ó. Que é claro que eu vou botar depois nas suculentas, né? Depois que eu colocar ela no chão. A Palmeira de Madagascar. Ele comprou... Vamos falar os preços, pessoal, ficar sabendo? Gente, aí, ele foi no mercado e comprou um monte de coisa pra mim. E aí eu quero mostrar tudo pra vocês. Vou tentar mostrar tudo pra vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, olha só. Ele trouxe uma Palmeira de Madagascar. E essa Palmeira custou R$ 25,00. E eu vou plantar ela no chão pra ela poder... Porque ela é de sol pleno, né? No papelzinho do Garden, vem explicando que ela é de sol pleno. Ó. Ó. Resistente ao sol pleno. Então, eu vou plantar. Só que eu não vou plantar agora, porque eu primeiro tenho que fazer o jardim aqui, né? E o jardim aqui vai demorar um pouquinho. Mas eu vou plantar ela no sol pleno. Eu vou plantar. E aí, eu também quero mostrar pra vocês essa Palmeira de Madagascar. Ela veio com um enfeitinho, ó. De colocar nas suculentas. E eu achei lindo e maravilhoso. Eu vou colocar nas minhas suculentas, tá? Mas tem muita coisa aqui, gente, pra eu gostar pra vocês. Muita coisa mesmo, mesmo. Então, essa é a minha Palmeira de Madagascar, que custou R$ 25,00. Olha, pela fama da Palmeira de Madagascar, eu nem achei caro esse preço, tá? Só que ela é pequenininha. É claro que eu vou ter que cuidar dela, né? Pra ela ficar grandona. E ela precisa de um solo bem drenado. Precisa de pedra brita pra drenagem do solo, né? E plantar ela num solo que seja drenável, né? Porque ela é planta do deserto, né? Aí, amei. Eu ganhei esse cactos aqui, ó. Uma bolinha. Eu não sei o nome desse cactos, meninas. E também não sei o preço. Porque esse eu ganhei essa semana. É maravilhoso esse cactos. Se você sabe o nome do cactos, você deixa aí pra mim nos comentários. Eu não sei o nome desse cactos. Mas, olha, ganhei esse também. Maravilhosinho. Ganhei aqui, ó. Uma rosa do deserto. Maravilhosa. E vocês percebam que ela não é enxerto. Ela é a própria rosa do deserto mesmo, ó. Original, natural. A outra que eu ganhei, ela é um enxerto. Ela tem o cavalo enxertado. E essa aqui não. Essa aqui é natural. É de germinada de semente. Então, vou ter que ter bastante cuidadinho com ela. Aqui não fala a cor dela. Vamos ver se fala a cor. Fala não. Manterem local com bastante luminosidade, dentro ou fora de casa. Regar três vezes por semana. No inverno, uma vez por semana. Deixar o substrato levemente umedecido. Cuidado para não encharcar. Adubar pelo menos duas vezes ao ano. O cuidado é simples, né? Mas eu vou colocar ela num vaso de rosa do deserto. Igual a minha outra ali também, né? Então, tem mais rosa do deserto. A segunda rosa do deserto que eu ganhei. Aí eu ganhei essa suculenta maravilhosa, gloriosa, maravilhosa. Que já está cheia de filhinho. Olha como ela está cheia de filhinho, ó. E vou replantar para um vasinho maior. Ela merece um vasinho maior. Não sei o nominho dela também. Mas ela está cheia de bebezinhos. Olha aí os bebezinhos nascendo na beiradinha dela aí, ó. Depois eu vou fazer um tour pelas suculentas aqui de casa, tá, gente? Porque eu estou com bastante suculenta. Agora, olha isso aqui. É uma extravagância esse cactus. É maravilhindo. E ele está com floração. Gente, vocês não aguentam isso não, gente. Olha isso aqui. Ó. Olha que coisa mais fofa. Ele está com floração, tá? Você não tem noção. É do tamanho do meu polegar, ó. E ele está com floração, viu, amor? Olha, ó. Sim. E a floração dele dá uma... Uma película, uma pelezinha branca, tá vendo? Eu tenho outros aqui desse... Dessa família, que tem essa coisinha branquinha. Essa aqui, ó, é variegata. Eu acho que eu tenho ela, mas não é variegata. Essa aqui é variegata. Vocês conseguem ver o variegatismo dela nas pontinhas das folhas? É variegata essa. Maravilhosíssima. Você está focando bem essa câmera? Mas olha aí, ó. É variegata, ó. Gente, eu amo as variegatas. Elas são diferentonas. E olha, isso aqui especifica bem a flor de pedra, tá? Porque você sabe que as suculentas têm o nome de flor de pedra. Essa é de pedra mesmo, ó, ó, ó. É durinha. Claro que não é de pedra, é um vegetal. Mas olha só. Flor de pedra, tá? Vou focar bem pra vocês verem. Além de tudo, ela é tigrinha. Ela é tigrada. Não sei se vocês conseguem ver, mas ela é tigrada. E veio de Olambra. Suculentas especiais. P06. Veio de Olambra. Olha que delícia. Gente, é amor pelas suculentas, né? Aí, ó, vou mostrar a vedete da compra de hoje que meu marido me deu. Maravilhinda. De enxerto também. De enxerto. As de enxerto são boas? São. São boas. São boas, sim. Porque, com certeza, elas já vêm pegadas. Elas não vão ter problema de morrer, né? É só regular a água e fazer a limpa do bulbo dela, né? Olha essa, ó. É dobrada, gente. Olha. Olha. Olha como que eu sei que ela é de enxerto. Tá vendo aqui, ó? Ela fez... Uma enxertia dela aqui. E já foi feita duas podas nela aqui, ó. Duas podas. Eu não gosto de podar, mas o pessoal que entende, né? Fala que tem que podar, né? Eu acho que tem que botar num vaso maior, tipo bacia, pra ela poder crescer bem o caldex dela. Que isso aqui é o caldex dela. E esse caldex, ele pode ficar gigantão. Então, tem que ser um vaso, tipo bacia, com bastante adubação, né? E eu adubo tudo aqui com esterco de gado e de galinha, né? Mas eu amei. Olha essa suculenta. E ela custa... A vendedora falou, meu amor, que aí deve vir outra, uma com flor diferente. Branca, talvez. Aqui, né? Não, embaixo. Aqui, né? Por aí, é. É, porque ela foi reenchertada na branca. É. Mas a gente não pode deixar que tá aqui e tomar conta dessa, não. Se não, essa daqui vai tomar conta totalmente dessa. Ah, tá. Tem que fazer uma poda inteligente aqui, mas eu acho que eu não vou saber. Eu nunca tive flor do deserto, né, meus amores? Agora que eu tô tendo flor do deserto, então não sei mexer com elas, mas eu vou tentar. E ela já deu bastante floração, essa aqui, ó. Ou seja, ela já é uma planta consolidada. Ela só precisa de uma bacia mesmo, aquelas bacias de barro, sabe? Vou precisar de três agora, porque eu tenho três flores. Aquelas bacias de cimento, aquelas assim. Aí, gente, olha que delícia que eu ganhei. Olha que delícia, gente. Eu não vou saber dizer quantas suculentas tem aqui, gente. Mas eu vou girar pra vocês verem, ó. Tem de suculenta de arvorezinha. Tem uma tigrina linda aqui dentro, que eu tô vendo ela. Não sei se vai dar pra mostrar. Tem as fofurinhas de bolinha. Tem várias, várias. É um jardim. Gente, que lindeza. Isso aqui é uma lindeza. Ó. É claro que essas plantas eu vou ter que replantar todas, né, depois, quando elas forem crescendo bastante. Eu vou ter que... Nossa, a vermelha é a coisa mais linda. Aqui tem uma verde... Uma verde limão maravilhosa. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Assim, gente, tô formando meu jardim aqui no sítio, ó. Tá vendo que linda, gente? É um mini mundo. Mini mundo maravilhoso. Ó, viu? Tem um cogumelo, tem a joaninha. A joaninha é maravilhosa, né? E, gente, aqui tem muita suculenta maravilhosa. Aqui tem suculenta rara também. Olha essa aqui, tem pruína. Essa bem no meio aí tem pruína. Tem rabo de lagartixa. Tem muita suculenta aqui, olha. Olha essa aqui, ó, da beirada. Ela tem um nome de homem, essa aqui. Mas eu não vou lembrar agora, ó. Essa aqui, ó. Ai, gente, fala os nomes pra mim aí. Eu vou ter que estudar mais, que eu tô muito burrinha de um dos nomes. Olha essa aí, ó. Olha os espinhos dela. Olha que coisa linda. De espinho. Gente, que maravilhosa. Eu queria mostrar dentro pra vocês. Eu vou ver se eu consigo mostrar dentro. Então, tem uma estradinha, ó. Tem uma estradinha. E tem... Eu vou pintar a portinha da casa. Que a moça falou que eu posso pintar a portinha da casa. Que veio sem porta. Tá vendo? Ai, gente, que maravilhosa. Tem tanta suculenta linda aqui, gente. Tem suculentas que florescem aqui com as flores coloridas. Que eu tenho uma lá embaixo dela aqui, ó. Coisa mais linda. Todas pico ruchas. Mas essas piquitinhas, elas ficam... Ai, a tigrina é a coisa mais linda. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Vem comigo. Eu não vou conseguir mudar. Pronto. Mas eu vou mostrar assim. Olha só. Vamos fazer um tour pela casinha. Quantas suculentas tem aí, ó. Ali o rabinho de lagartixa. Essa aqui tem pruína. Coisa mais linda. Tem um cacto caído ali, ó. Gente, eu amei essas suculentas maravilhosas. E agora vamos passar pela estradinha. Vamos pro outro lado. Olha que lindezas. Gente, que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Linda, 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 linda. Quando meu jardim estiver todo arrumadinho, eu vou fazer tour pra vocês. Ai, eu amei essa joaninha, gente. Amei. Muito fofa. Muito fofura, né, gente? Gente, se você tá gostando desse vídeo aí, me fala que eu tenho muitas suculentas aqui. Todas em fase de crescimento, né? Que eu ganhei outro dia mesmo, que eu mostrei pra vocês as minhas suculentas que eu ganhei. Então, elas estão em fase de crescimento. Todas elas. Esse foi um vídeo, assim, um pouquinho mais curtinho. Só pra vocês verem as novidades que eu ganhei aqui, né? E o responsável pelas novidades é meu momore. Mori, você tem que falar oi aqui na câmera. Eu vou mostrar ele. Vamos lá. É. Por quê? O momore, ela já pegou o terceiro, já botou ali no matinho pra depois ir pegar. Ele. Vem falar aqui pro pessoal por que você me deu tantas suculindas. Porque a momore ama suculindas. As suculentas. E são bonitas, eu também gosto. Fala aí, vai valer a pena? Vai valer a pena. Porque depois que a gente fizer aqui, a gente vai fazer um jardizinho bonito com... Com um corredor assim, com... É. Bonito. Com todas elas. E mais as que tem lá embaixo. E aliás, eu vi uma dessa flor de pedra lá na nossa pedra, lá embaixo. Tá grandona, assim. Acho que eu vou retirar pra você. Tem que colocar num vaso, né? É, porque ela tá grandona lá. Lá nas nossas pedras. Sim. No muro de pedra. E olha lá, por cima da cabeça dele, gente. Olha lá meu rabo de macaco crescendo, ó. Já tá colocando a beiradinha pra fora. Vai dar flor vermelha. Tchau, tchau. Gente, me fala aí, qual dessas plantas você mais gostou? Olha, eu sou suspeita pra falar porque eu amo todas, todas. Mas essa palmeira de Madagascar arrasou, né? Eu agora tô chique, bem. Eu tô chique, nem tô ligando. Olha isso. Minha palmeira de Madagascar. Moro, podia ter umas 50 dessa, né? Tem uma outra lá. Fazer uma carreira. Tem que comprar a da outra também, né? Olha os espinhos delas, gente. Coisa maravilhosa demais. Olha isso. Não lembrou isso aqui não, né? Moro, eu acho que os cachorrinhos tomam a dele. Gente, aprecie. Eu não sei qual dessas plantas você mais gostou. Mas você pode deixar pra mim aí nos comentários. Não esquecendo que eu tô cheia de suculindas, né? Aquilo lá atrás de mim, ó. Aquela prateleira lá atrás. São várias suculentas, tá? Várias, várias e várias. E lá embaixo na prateleira de suculentas, tá cheio, ó. E elas amaram, viu? Esse tempo de calor que teve aí. E agora esse fresquinho dessa chuva. Elas não tão no tempo lá embaixo. Mas eu tenho algumas aqui que tão no tempo. E elas estão amando. Eu pretendo ter vasos super lotado delas. Se você gosta desse conteúdo, já deixa seu like pra mim. Beijinho no seu coração. E o Max tá aqui, ó. Comendo o ursinho dele, ó. Meu amor, hein, Max? Beijo! Fala beijo. 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 Beijo.